Olá galera, São Paulo paraquedismo, eu sou Erika Zangonjo, hoje é sabadão e a Laís vai se jogar no avião pela primeira vez direto de Pernambuco para os céus de Boituva. Ela vem com a irmã, com a cunhada, está ali fora de boa, Laís. E aí meu, beleza? Qual que é essa ideia de se jogar de um avião aí? Aí sim, conta aí qual que é. Então, é uma pintura aí que eu vou fazer com a minha irmã. Olha quem está junto. E aí mano, cadê a sua roupinha de paraquedista? De Itabira. Ah, veio, alguém tem que segurar as coisas, né? De Itabira para o mundo. De Itabira para os céus de Boituva, demorou? Bora lá então? É nóis, o vídeo vai rodar nas baladas. Beijo! A gente está famosa lá, olha aí. Lá na Grécia. E aí? E aí? Música 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 Vamos São Paulo Música 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 Muito! É assim que a gente chama metade do caminho agora A metade? Nossa! Então acima da bunda é já! É! Valeu! E o número É? Eu vou estar andando contor O que é bom? Ahem. Por tua parte interesse! Precisa conferência! Um monte deольza. Lá meio que erra новый filme. Lá meio que há! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi 10 Irado Gostou? Parabéns, Laís Gostou da brincadeira? Gostei demais, muito bom! O que você achou? Melhor parte pra você, qual foi? Foi na hora que abriu o paraquedas Que aí a emoção é menos Indica pra galera? Indica, recomendo, muito bom! Valeu galera! Essa foi a Laís nas alturas direto do Pernambuco pro céu de Boituba Pernambuco tá vira! E aí offrecer? E aí I, I, all the time To keep you on my mind